Música Vai começar a outra semifinal da Copa América aqui em Santa Cruz da Serra Despedida dos brasileiros de Santa Cruz, dos peruanos, deste povo muito amável, muito simpático com todos nós Se esforçou ao máximo para que a gente tivesse uma grande estada aqui na cidade de Santa Cruz da Serra Agora rumo a 3.760 metros de altitude Vai apitar a saia a equipe do Peru Peru a grande sensação deste campeonato, eliminando a Argentina Está aí tocando a bola a seleção peruana Já a primeira determinação ali do jogador de Nilson Foi para antecipação, ganhou para a seleção brasileira Vai em direção a grande área, é o primeiro ataque do Brasil Tem dois peruanos em cima do de Nilson E eles fecham bem o espaço ali, o arremesso lateral Vai dar o bandeirinha para a equipe peruana Olha o Caraças E a falta apontada ali em cima do jogador peruano quando chegava a Dunga, o capitão brasileiro Virou lá para o lado esquerdo o jogador Palacios Uma das grandes atrações do time peruano Está aí Palacios Gostou Dunga, Palacios Valdez Munhoz Olha o Peru chegando e tem muita torcida peruana aqui na cidade de Santa Cruz Roberto Carlos vai para o quarto para a seleção brasileira Fez bem o break ali Dunga Isso, parou, organizou, saiu ali com o lateral esquerdo brasileiro Roberto Carlos É bom lembrar que o Cafu voltou hoje do lado direito Seria para o Romário, antecipa-se na quarta zaga Rebocio Arremesso para o time brasileiro, Flávio Leonardo, grande bola do Leonardo, grande bola para o Leonardo Olha o Cafu, ganhou, cruzou na boca do gol de Nilson Gol Gol É do Brasil, é do Brasil Numa bola jogada no costado da zaga pelo Leonardo Cafu invadiu, cruzou Olha a vontade com que veio de Nilson E o gol brasileiro na semifinal E começar com um gol logo de cara é muita coisa Mas é muita coisa Um Brasil, zero Peru, Tostão Um Brasil, zero Peru, Tostão Um Brasil, zero Peru, Tostão Está aí a nova saída, vem a seleção brasileira É um gol que serve para desafogar Coloca as coisas nos seus devidos lugares 1 a 0, Leonardo daquele lado Tentou aplicar um chapéu duplo Aí complica um pouquinho, mas o jogador está lá Hidalgo E compõe-se a equipe do Peru Joga pela meia, esquerda 1 para o Brasil 0 para o Peru Flávio Caraças Recebe a Lidunga Caraça 1 a 0 Brasil, vem Roberto Carlos Fez o corte e lançamento lá no campo de ataque Subiu o zagueirão Rebocio Reina Está aí para o Munhoz Interessante que o Tafarel até agora não pegou na bola Aliás, dá um sol Tafarel Os dois zagueiros brasileiros Gonçalves, o Aldair Só quem participou Está aí que o Roberto Carlos que põe a bola fora O arremesso lateral para o time peruano 1 a 0 Brasil Munhoz pela meia-direita Vai chegando timidamente o time do Peru Já sentiu que O Brasil fez um gol de cara e se tranquiliza E a responsabilidade é toda agora de Palácio Os que descem ali pelo pivô Munhoz Bem, Roberto Carlos matou no peito Olha a jogada de letra Denilson Abertura é feita na meia-direita para o Romário Olha só a velocidade do Cafu Romário deu um break para que saia da posição irregular Já que ele não tocou de primeira Leonardo Denilson O time brasileiro vai se aproximando da área do Peru Grande lance individual do Denilson E vai marcar a falta o árbitro de Costa Rica Que favorece a seleção brasileira A carga do lateral reina Olha só o Dunga que vai para a cobrança Se bater de curva para dentro complica Bateu Largou o goleiro peruano Dunga Não deu para o Minando segurar Cafu Romário Olha o toque para o Cafu na velocidade Chegou Cafu, dominou para trás Está bem hoje o Cafu, está consciente Leonardo E ganha a poste de bola para a seleção brasileira E olha o que o peruano fez Podia receber até um cartãozinho amarelo O bandeira ficou altamente irritado lá E o juiz vai seguindo E vai chamar o jogador peruano Chamou apenas a atenção Não deu cartão coisa nenhuma para o Dulanto Aí o técnico brasileiro Zagalo Nossa Senhora Fintou, bateu Caraças Tenta sair jogando Boa antecipação do Flávio De primeira vez Lance para o Ronaldo Sai o goleiro Miranda E pega para o time do Peru Aperta cada vez mais a seleção brasileira Que não está satisfeita com esse 1x0 apenas não O Peru não chegou no campo de ataque Vai chegando o Peru pelo gozamento do lado esquerdo Magalhães botou dentro da grande área Fez a finta Dunga em cima Do jogador peruano E a falta no tábile Comíndes Comíndes é um jogador perigoso Número 9 dentro da grande área Costa Riquinha chama a atenção dos jogadores E já avisou que não vai tolerar mais nada Sai jogando a seleção brasileira Roberto Carlos Romário E daí um pouquinho mais atrás Para o Dunga Que pode outra vez Romário Condição legal dos dois Que partiram após o lançamento Essa linha de zaga Do time do Peru Vai dar uma chance enorme Para os dois ali na frente Ou quem vier de trás Como foi o caso do Cafu Com Leonardo No gol brasileiro Marcado Pelo Denilson Bola fora Arrevesse o lateral Deu falta primeiro Que favorece o time do Peru Nesta faixa nobre de sexta-feira Começa a grande decisão Paulistana 97 Vamos sair Taparel Isso Taparel Até para se aquecer no jogo Bola atrasada para o goleiro Miranda estava ali Olha lá Foi obrigado a tocar para fora Quase tocou para fora Chega o Brasil Flávio Conceição Deu combate ali Leonardo Gonçalves Mas acaba saindo o brasileiro Bola fora Robertinho do Peru Que tenta descer para a meia esquerda Ali com o Palácios Reina Caraças Na tabela Aldair Tomou para o time brasileiro Flávio cuidado Opa Mas o toquezinho foi bom Saiu do Magalhães Vem Brasil Vem lá do lado direito Flávio Conceição Boa bola esticada Agora tem que vir Marcos Madeira 10 minutos 25 segundos do primeiro tempo aqui no Ramon Aguilera Santa Cruz Luz de la Sierra Um Brasil Gol marcado por Denilson Zero Peru Roberto Carlos Entra dois perones A bola acaba ficando no pé Tobunhoz E vai ficar tranquilamente com Aldair Ali só tranquilo Ficou de frente para o lance Gente O lançamento de curva de Gonçalves Cobertura feita pelo Aldair Recuperação do time do Peru Mas caiu fácil ali com o Dunga Essa saída é boa pela direita Cafu Boa evolução do Cafu Leonardo Ele achou que o Cafu iria levar a marcação como levou Mas não sabia que tinha um peruano atrás E o Dunga estourou essa bola de graça para a equipe peruana E o Dunga estourou essa bola de graça para a equipe peruana Aliás, segundo jogo da televisão será um jogão nosso Que toque de beleza Roberto Carlos Vai Roberto Carlos Cortou Reina Bahia e Flamengo Imagina a fonte nova como vai estar Munhoz Um para o Brasil Zero para o Peru Reina Munhoz Daquele lado para a descida de Hidalgo Ele que fez o segundo gol contra a Argentina Trabalhou bem a torcida aqui a todo do Peru E o pé alto marcado pelo árbitro costarroquenho Rodrigo Veja aí uma oportunidade para a seleção peruana O Tafarel está lá organizando tudo 1 a 0 Brasil Saiu o tiro Tafarel pegou Largou Aldaí o tiro Numa bola bem chutada pelo Rodocinho Número 3 Que vai retornando agora Estava ali um pouco irregular Onde é o tiro do Peru Dunga Olha o Leonardo Vai puxando pelo lado direito Vai levando a seleção brasileira Para o topo de ataque Foi derrubado ali Levou vantagem Deu a vantagem o juiz Entre a zaga Roberto Carlos Caraças E daí o Tafarel Vale a pena a gente rever A cobrança de falta E o Aldaí já botou para fora Olha o time brasileiro Lá pela meia direita 1 a 0 Brasil Tafu Flávio Pegou mal na bola Flávio Hidalgo Palácios que organiza tudo Caraças Do lado direito Reina Caraças Boa bola na velocidade Para o Reina Rafael Vai se soltando mais A seleção peruana Depois do impacto Do primeiro gol brasileiro Palácios Perdeu Flávio Conceição E agora É dele É dele É do baixinho Pode fazer Ele tentou Ronaldo Ficou tão fácil Que perde um gol Inacreditável Romário Não pode perder gol Em competição como essa Copa do Mundo Copa América Jogos Olímpicos Vem o time do Brasil Cafu na pinta Vai para a linha de fundo Olha a cobrança do escanteio Para a seleção brasileira Leonardo bateu bem Para o Aldair Mais um escanteio O Aldair quando vai para a grande área Sempre leva perigo A seleção adversária Você se recorda que o gol salvador Do Aldair contra o México Foi o início daquela virada Quando muita gente já não acreditava Que o Brasil tivesse recuperação 1 a 0 Brasil agora Leonardo Ronaldo Dunga Tem condição legal do lado direito Sim vinha voltando o Leonardo Escanteio O Miranda está pedindo lá Que o Bandeira Marcasse o impedimento Mas estava completamente Em condição legal O jurador brasileiro E você já sabe O Campeonato Brasileiro É aqui na Band Uma hora antes Uma hora antes A cobertura total Os vestiários A chegada das equipes Toda a movimentação das cidades A faixa nobre É nobre mesmo Leonardo bateu Fechado Miranda pegou Colocando para fora O jogador brasileiro O jogador brasileiro O jogador brasileiro A movimentação de Dunga Flávio Romário Ronaldo Saiu no pé de quem sabe Palácios 1 a 0 Brasil Mas o Peru Já saiu daquele estado Que estava com o impacto do gol Que é bom para nós Que abre um pouquinho Eles tem que atacar Estão perdendo por 1 a 0 Do lento Olha aí Olha aí Ronaldo Adianteu demais E o Gis Deu uma mãozinha para nós A bola bateu No Gis Caiu com o Leonardo Vamos ver se o Ronaldo Pega Não pegou O Cure da Pique Assim lá em La Paz O Cure da Pique Olha lá O Bandeira É quase Na marca dos 19 minutos Deste primeiro tempo O placar é de 1 a 0 Brasil Volta do Cafu Recompõe-se Ladunga Juntamente com o Roberto Carlos Mas bateu para o gol Bateu muito embaixo Da bola o Palacios Botando para fora Tiro de neto Para a seleção brasileira Liberta Lógica Oре Pega 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 Caraças Dunga Recebe Ronaldinho pela meia esquerda Daí de novo pro Dunga Olha o Romário lançado pela meia Quem sabe se virar e vem o gol Porque tava livre o Leonardo Parece que hoje ainda não se encontrou No campo o jogador Romário Tostão Porra, caraco, parra, parra Comigo, parra, que dispensa, que parra, caraco Porra, que dispensa, que dispensa, parra Porra, que dispensa E o Denilson enquanto isso Deu um passeio ali pelo meio campo Fez uma finta extraordinária É outro jogador também Que vai enchendo os olhos do torcedor brasileiro Denilson, camisa número 20 do Brasil Ele fez o gol brasileiro Um a zero Tomou bem, Leonardo O ladrão de bola aqui Romário, atenção Invadiu Bandeira já dava a posição irregular do Romário Bem, bem ali à sua frente, Pascual E o Ronaldo fechando Interessante, o Denilson já roubou umas duas bolas importantíssimas Leonardo Flávio Conceição, time do Brasil Mordendo ali Reina Munhoz Toca a bola, seleção peruana Um para o Brasil Zero para o Peru Hidalgo, lá pelo lado esquerdo Tenta levar o time peruano Palácios Abre aqui do lado direito Munhoz O Mínges Ficou com o Denilson Romário não correu Ele ameaçou A corrida Parou Saiu Miranda Ah, Miranda Vai brincar aí, vai Olha o Flávio Conceição apertando Palácio saiu do primeiro brasileiro Mas não saiu do segundo Que era o Flávio Conceição Cafu Dunga Tinha tanto brasileiro Que um olhou para o outro Se intrometeu Reina Caraças Velocidade imposta lá pelo Palácios Mas a falta cometida pelo Leonardo Já ficou de pé Já cobrou Munhoz Temperatura de 23 graus Aqui na cidade de Santa Cruz De La Serra Tomou bem Dunga E daí para o Ronaldinho Na base da velocidade Já saiu do primeiro marcador Lançou para o Romário Partiu Ganhou Dominou E estava querendo o pênalti E o árbitro de Costa Rica Falou Romário Levanta Romário Levanta Levanta Vamos ver o lance de trás A bola tocada pelo Ronaldinho Para o Romário Ele ganhou do zagueiro Você vê que o zagueiro vai para cima dele E ele vai para o chão Olha a antecipação do Dunga Pode ser lançado Preferiu aqui atrás para o Dunga E a bola rodou Rodou Olha a Dunga Doze desarmes Chegou Roberto Carlos A cara do gol Houve desvio da zagueiro Bandeira da escanteio Se o Ronaldo tivesse tocado Seria gol Pascoal Seria sim E o técnico da seleção brasileira Zagallo saiu do banco E disse ao Dunga Que é o capitão brasileiro Pede para os dois da frente Ter mais seriedade Mais vontade É o Zagallo tinha Leonardo bateu Você ouviu quem cortou lá Estava lá atrás Munhoz Vai se armando A seleção peruana Hidalgo Puxa bem o ataque Para a seleção peruana Do lado da Cata Alcomindes Lá vai Hidalgo É que o Cafu Conseguiu parado Cortar toda a trama peruana E agora é a vez Aqui do lado esquerdo Poderilson se quiser E agora é a vez O jeito dele, perna esquerda, que facilidade que ele tem contra dois, só que aí abusou e colocou fora. O Ronaldinho, deu certo o Ronaldinho, deu certo. Denilson, pra quem vem de trás, Flávio Conceição, vai bater daí, Flávio ele bate bem, forte, uma bomba. Sensacional, lindo, que coisa linda. Flávio Conceição e a gente avisava, Miranda, Miranda, o homem bate, é uma patada. Lá em cima, na gaveta, que gol lindo. Flávio Conceição e a gente avisava, Miranda, o homem bate, é uma patada. 2 a 0 Brasil Num golaço de Flávio Conceição E eu fico pensando lá na altitude 3.700 e alguma coisa O chute sai mais forte O ar é mais rarefeito Você já viu o que vai acontecer Denilson 2 para o Brasil, 0 para o Peru Tintou, levou Olha o cruzamento na boca do gol Miranda Mas ainda o Brasil rondando, rondando Parece um tubarão rondando a sua presa ali Flávio Dunga Roberto Carlos, Dunga Tem ladrão, avisa o Dunga Da bola é peruana Olha só Chegou a bater o Tafarel Caraças pegando o rebote de fora Grande defesa do Tafarel Bande o canal do esporte Vamos ver a cobrança desse canteio para a seleção do Peru E a bola estava rolando ali Se fosse para levar a sério A regra não podia não Caraças Fez a tinta no Dunga Mas o Dunga voltou, abafou Roberto Carlos já tirando para Leonardo Se ele tirar esse jogador Ah, mas você não joga, né? 2 a 0 para o Brasil Palácios Tem que tocar de primeira Porque o Brasil marca bem Bola nas costas do Cafu Magalhães Esse é o Munhoz Cara, tem uma faixa da LBV ali atrás LBV aonde tem esporte Está lá, né? LBV Esporte é Vida Nosso pai Ivaneta Um grande abraço ao pessoal Luciano Meira Humberto Que trabalho maravilhoso que realiza a LBV E vai embora, e vai embora Ele é perigoso Gonçalves, Gonçalves O Póquer 100 da TAM passou ali Marcando 30 minutos desse primeiro tempo 2 para o Brasil 0 para o Peru Nesta semifinal da Copa América Aqui em Santa Cruz Leonardo É outro Também está grudando a bola no pé Olha a liberdade para o Leonardo Bateu o Leonardo Carimbosa, Guilherme Matou o Maldunga Vem o Peru Gonçalves da marcação Em cima do Cominges Torres Aproximação do Buñaz Outra vez para o Torres Sábado disputa de terceiro lugar Lá em Oruro A final domingo em La Paz E estará encerrada mais uma edição da Copa América Paulistanas 97 Mulher brasileira em primeiro lugar Na Band O Canal do Esporte Só restam 13 para o encerramento desse primeiro tempo aqui em Santa Cruz e na Sierra De Nilson De Nilson Roberto Carlos ia passando por ali Ronaldinho está lá pela meia Caraças Se perder essa bola aí vai complicar para a seleção peruana Domingo você tem Brasil e Argentina no Sub-20 Argentina ganhando a Inglaterra hoje 2x1 e o Brasil vem ganhando só de 10 Que coisa Flávio Botou para a Denilson Recuperação brasileira bem na bola levantando pelo Reina O Dunga amanteceu com a cabeça Roberto Carlos Chamou ali atrás o Gonçalves Agora o time do Peru está todo aqui atrás Escafou pelo lado direito Veja o Leonardo se movimentando mais na frente Mas o Cafu preferiu Tem 2 e o baixinho Olha o Denilson Tirou da grande área Dunga Denilson Dunga Roberto Carlos Flávio Conceição Aldaí Vai tocando a bola Seleção brasileira Leva de um lado para o outro Gonçalves Ronaldo Flávio virou aqui para o Dunga Está impedido o Romário Eleva de um lado para o outro Eleva de um lado para o outro Você vê o potencial do futebol brasileiro, né? Daí a marca dos 35 minutos desse primeiro tempo. Placar é de 2 para o Brasil, 0 para o Peru. A torcida começa a poupar o time peruano, mas o time peruano não encontra caminhos. Ovo que é espetáculo. O Dunga. Sai o Brasil. Bola virada errada aqui do lado esquerdo. Olha o Dunga tomou. Romário, boa bola. Romário bateu. Mais um, mais um do Brasil. Romário no lance individual de Dunga. Tomou, serviu Romário. Reveja aí, na hora certa, no time exato. E de biquinho, de biquinho, Romário põe lá dentro. Três para o Brasil, 0 para o Peru. Mais um do Brasil, 0 para o Brasil. É sécula, é sécula. Não porʻos, né? É sécula. Marição, mais um do caminho acabou. Aplausos Oito minutos para o encerramento desse primeiro tempo aqui na cidade de Santa Cruz e na Serra Três para o Brasil, zero para o Peru Se continuar com a mesma aplicação, com a mesma determinação, o Brasil goleia o Peru Imagina a expectativa que se cria para o Brasil e Bolívia no próximo domingo lá em cima Toca a bola o time peruano, mas o Flávio Conceição ensina o Flávio ao chamado carrapato Munhoz Caraças Três brasileiros já tomou Dunga, Ronaldinho Dunga, Romário está entre os zagueiros Dunga botou para o Romário, toca por cima, toca por cima, a bola passa pela liga de fundo Outro grande lance numa bola lançada e a saída em diagonal do Romário Outro grande lance Mato Mand vote no Mato Espírita Mozabó avoiding São números expressivos mostrando a qualidade do goleador Romário Quando você tocou no nome do Bebeto Ih lá vai Romário, o goleiro não, o goleiro não saiu Agora Romário, agora, agora, quinto, faz De novo, de novo, de novo o pênalti, não Vamos ver a repetição, né, pra ficar claro Agora o Miranda, considerado um grande goleiro do Peru, brincadeira, hein Ao invés dele, ao encontro do Romário, ele foi recuando E o Brasil perdeu o quarto gol, quer ver? Olha lá, ele tomou Ficou claro, né? Pênalti pra mim Pênalti Leonardo Ronaldinho Bola recuada pro Miranda Mas coitado desses zagueiros pra marcar o Ronaldinho e o Romário Eles fingem que vão receber a bola e partem E recebem sempre o livro na frente É só lançar que eles chegam na frente do goleiro Paulistana 97, mulher brasileira em primeiro lugar Labande, o canal do esporte É só lançar que eles chegam na frente do goleiro É só lançar que eles chegam na frente do goleiro E aí E aí E aí E aí E a falta marcada ali, o Apto pegou E tem um jogador peruano caído lá no círculo central Tá querendo um cartão amarelo É tempo suficiente pra você ligar para 0900-100-100 Daí é o lance de novo, ó Aplausos 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 Olha que o Brasil é forte para o time peruano na boca do gol, subiu o Gonçalves, pegou. Lá vai Palácios, aqui do lado direito não está colocado o Ninhoz, 3 para o Brasil, 0 para o Peru, primeiro tempo dessa semifinal, Roberto Cargos, é só sair da velocidade, Dunga aqui do lado esquerdo para o Denilson, com o cor do primeiro gol, dominou, olha o Leonardo, olha o Leonardo, foi derrubado, bate logo do lado direito o Denilson. Preferiu esperar. Pessoal de São Luís do Maranhão, veio até a cabine pedindo para se mandar um abraço para o Afonso, beleza, está aí, alô Maranhão, Denilson, Denilson, escanteio para a seleção brasileira. Vamos caminhando para o final desse primeiro tempo aqui na cidade de Santa Cruz de La Sierra. Alberto Cargos, na cobrança, bateu, desviou, Aldair. Recuperação peruana. Pelos caras do Caracas, a bola ficou nas costas do Capuc, está aqui do lado direito. Roberto Cargos, se virar, ele tentou por cobertura. Não virou, não bateu no gol e acabou entregando de graça a bola para a seleção peruana. Palácios. Reina. Reina. Lá do lado esquerdo, não está colocado o Hidalgo. Dunga, sobe de cabeça, faz o corte ali. Reinação ali atrás para o Tulantua. Agul! Deu uma gravata no jogador Denilson. Deu uma gravata no jogador Denilson. Deu um gol. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Brasil 3 a 0 em cima do Peru, jogando um grande primeiro tempo. Vamos ver se dá tempo de mais um nesse finalzinho do primeiro. Fugiram os dois zagueiros, fugiram Ronaldinho, Romário, Flávio Conceição, Dunga, Denilson aqui pelo lado esquerdo. 45 minutos, 46, Dunga, Flávio, Aldair, Roberto Cardos, Aldair. Está aí para o Roberto, de novo para o Aldair. Fica prendendo bola o time brasileiro nesse encerramento de primeiro tempo em Santa Cruz e na Serra. Ronaldo foi atacado ali por trás, pegaram o calcanhar de Aquiles do nosso Ronaldo. Se agora tocar a bola também muito assim é pedir, né? Romário, olha a bola que ele largou entre os dois para o Ronaldo. O Ronaldo fez falta. O Ronaldo fez falta, tomou o cartão amarelo porque ele foi para o revídeo. Ele foi para o revídeo, ficou claro, né, Pascoal? O Ronaldo fez falta, tomou o cartão amarelo. Não, e pegou exatamente quando o jogador levantava o pé, quer ver? Olha lá, ele veio. Olha, uma atitude desnecessária e uma atitude covarde, né? Sem a menor necessidade. A lenda da falta em si da gravidade não era até o lado de ser expulso e não jogar domingo. Vamos ver essa imagem, mostra aí os dois para o trânsito e o jogo. É, que agora abriu a roda e o placar de 3 a 0 para o Brasil. Recuperado o jogador peruano. Aliás, o hábito da partida pode acabar esse primeiro tempo que nós estamos com 48, já chega, não? De Nilsson. Ouviu o toque do jogador peruano, falta que favorece a seleção brasileira. Vai cobrar Dunga. Daí para o Leonardo, Leonardo lá direito para o Cafu, Cafu fechou. Chegou tarde o Hidalgo, cruzamento é bom, Leonardo! Gol do Brasil, Leonardo! E o Cafu parece que nesses dias que ele ficou fora do time, andou treinando o fundamento de cruzamento. Botou na cabeça do Leonardo, o Brasil faz com o Léo o quarto gol no primeiro tempo. 4 para o Brasil, 0 para o Peru, Tostão! Dunga, daí para a Denilson, 4 para o Brasil, 0 para o Peru. Até pela determinação do Edmundo como reserva que se aplicou o tempo todo. E até por Ronaldinho se acalmar. No intervalo, o Zagallo podia tirar o Ronaldinho, fazer voltar o Edmundo no segundo tempo, 4 a 0. E preservar o Ronaldo, inclusive, para a grande final de domingo. Já já a gente volta, eu tenho quase que certeza que o Zagallo vai fazer isso. Ele está conversando com a fórmula boa, que premiaria o Edmundo. E deixaria o Ronaldo preservado para domingo. Muito bem, começa a seleção brasileira, que não mexe também. Eu, sinceramente, às vezes, eu acho que o Zagallo espera demais para mexer. Está 4 a 0, o Ronaldinho poderia não ter voltado. E o Edmundo tem sido de uma aplicação. O Edmundo parece que também é um outro jogador, né? Não mereceria voltar, inclusive, para poupar o Prato Ronaldinho. Pode se contundir no lance fortuito, sei lá, eu. Mas em todo caso... Está aí o time do Peru voltando para o segundo tempo. 4 a 0 para o Brasil. Roberto Carlos chegou, dominou dentro da grande área. Passou ali pelo Reina. Lançamento para o campo de ataque. Romário ia tocar na bola, mas chegou primeiro o Torres. Magalhães. Hidalgo. Cláudio Conceição, domina para a seleção brasileira, mas entregou mal. Hidalgo. Magalhães. Do lado direito vai se aproximando o Reina. Vai lá para a grande área, em cima do Roberto Carlos. Último a tocar foi o jogador brasileiro. Ainda o lateral Reina. Ganhou a área no perigo. Magalhães batendo. Passa com o perigo à frente do Paparel. Coletação ali do meia esquerda. Palácios. Uma saudação especial a você que está junto dos telões, das casas temáticas deste país. E cada dia mais casas temáticas. Mais o número 1. Você já sabe que é o Vale Esporte Bar, da Juscelino Kubitschek e a Prama sempre ao nosso lado. Não é à toa que é o número 1, né? Reina. Depois desse ataque tem uma boa notícia lá para o pessoal de Minas. E o Jornal da Noite vai detalhar. Vamos ver o time aí do Peru. Caraças. Torres está um pouquinho mais atrás. Levou a marcação do Ronaldo. Colocou aqui pela meia esquerda. Hidalgo. Magalhães. Caraças na velocidade. Só tem dois peruanos ali, hein? Recompõe esse time do Peru. Quatro para o Brasil, zero para o Peru. É o placar do primeiro tempo. Magalhães. Boa velocidade. Cruzou. É um bom teste agora para a retaguarda do Brasil. Os peruanos vêm em alta velocidade. Cafu. Que ligação bonita para o Ronaldo. Romário vai passando. Grande bola para o Romário. Bateu. Gol. Mais um de Romário para o Brasil. Essa dupla, essa dupla dá o que falar. Ela está quietinha, sossegada. De repente, numa bola longa do Cafu. Ronaldinho viu seu companheiro e Romário fuzilou o goleiro Miranda. Quinto gol brasileiro. Num show do Brasil dessa semifinal. E a velocidade, a potência do chute de Romário Tostão. E olha, Pascual, aqueles números cada vez mais próximos, hein? Esse foi... Olha o Peru, olha o Peru. No primeiro gol. Na boca do gol, Cafarel pegou. Recuperação da equipe peruana. Sai jogando o Munho. 5 para o Brasil, 0 para o Peru. Na frente do Aldair. O Aldair tirou. Legal, mas não é que eu falo. Tenho a impressão que o Aldair tocou na bola. Mas é que ele tentava. O Vista ali, a interpretação dele equivale. Vai ficando de pé caraças. Olha a cobrança de falta para a seleção do Peru. Palácios bateu bem. E bateu essa bola. Ela bateu naquele suporte de rede. Que perigo para o Tafarel. Dá uma olhada só e passou essa bola. Bom tiro do Palácios. E lá vai Romário, lá vai Romário. Olha só, ficou de frente e vai lá para a grande área. Tintou, vai cruzar. Ele tentou levar o Miranda. Tentou levar o Miranda. Só isso que ele fez. Você me chamou, Silvia? Está aí, portanto. Segunda maior goleada em toda a história. Entre brasileiros e peruanos. Tentou evitar, evitou, mas acabou dando de presente para o Roberto Carlos. Aldair já coloca ali para a fuga do Denilson. Consequentemente, como desceu o lateral, vai para a cobertura do Palácios. Denilson recebeu a falta e o ato matou ali. Lançamento do Dunga. Lançamento do Dunga. Legal, legal. Ronaldo. Tintou. Agora. Fez tudo lindo, lindo, lindo na trave. Não houve impedimento. Lançamento do Miranda está reerguendo os braços, mas tinha um zagueiro do lado de lá que deu condição mesmo. É só ver a câmera band e olhar com calma. Seria o sexto gol brasileiro. Aliás, este aí. Aqueles dois do Romário. Era para o Peru estar tomando um bicho aí danado, hein? Os meninos aqui iam colocar a marca registrada do Mundial Sub-20 do Brasil. Saiu o dez. Roberto Carlos. Flávio Conceição. Saiu o zagueiro central do Lento. Vai lá em direção à grande área. Palácios. Aldair cortou o Dunga. Já ia dar um bicho. Passou com a perna lotada. Aldair Denilson. O time que vai para cima do Brasil. Ele se arrisca de tal maneira. Vamos ver Lalalã e La Paz, né? Leonardo. Cafu. Dunga. Um corte feito pelo lateral direito, Reina. Como é bom você estar transmitindo uma semifinal e com dez minutos no segundo tempo, você falar com essa tranquilidade. Está 5 a 0 para o Brasil. Falta cometida pelo Flávio Conceição. E aí? Tchau, tá? Tchau, sabe? E aí? Tchau, tá? Tchau, tchau! Vai ser manda a seleção peruana. O Ronaldinho ganhou do primeiro. Não podia dar para o Romário porque estava impedido, mas agora não está mais. Romário abriu na direita para o Cafu. Cafu colocou para o Romário, saiu Miranda, saiu mal, olha a sobra. Gol do lado do Leonardo. Mais um brasileiro na Copa América. Caminha para uma goleada extraordinária no Brasil. Seis para o Brasil, zero para o Peru. Aos onze minutos e tem muito jogo, muito tempo pela frente. E aí Vamos lá. Dunga, grande finta do Dunga. Olha a abertura do Dunga para o Cafuque Pena. Cafuque Pena, se pega essa bola aí. Bom, o Peru vai trocar o time todo, hein? Vamos lá. Vamos lá. O Peru vai trocar o time todo, hein? 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 Sai Ronaldinho, sai também o Dunga, bastante aplaudido dos jogadores brasileiros. O Dunga vai para o banco enquanto o Ronaldinho vai lá para o túnel. O Brasil vai trocar o time todo, né? O Brasil vai trocar o lado esquerdo. O Leonardo levou para a grande área. Cruzamento é bom daqui. Edmundo tentou com o peito para o Romário. Só isso. De novo de montar, voltando o Ayrton marcou a posição irregular Se o Brasil continuar jogando no mesmo ritmo, com a mesma determinação Não está nada fora de propósito chegar a um placar extraordinário de 10 gols Olha o time peruano, 6 para o Brasil, 0 para o Peru E a bola passando acima do Tafalel com um tiro de meta para a seleção brasileira E a bola passando acima do Tafalel Bom, da seleção peruana, está lá o número 18, Sainz Olha o centroavante, Tafalel põe pela linha de fundo o grande defesa, o Minges Tafalel, foi abençoada Tafalel Lá vai Leonardo pela meia esquerda Já armando para o Romário Romário para Edmundo Vamos lá Edmundo Vamos lá Tentou a abertura aqui na esquerda A gente torce muito para o Edmundo Vem a seleção peruana Sainz Cláudio Conceição Entre os três jogadores O bloqueio foi bem feito Edmundo saiu bem Grande lance Está todo mundo dentro do próprio campo É só lançar Isso Agora não tem impedimento não Leonardo Meteu de curva Agora já tem Bastante aplaudido o jogador Leonardo Que constrói também a simpatia do público boliviano Além é claro da torcida brasileira E Jalminha retorna ao time do Brasil Dezoito minutos e quinze segundos Desse segundo tempo em Santa Cruz de la Serra De Nilson O que ele rouba Opa Mas falta para cartão Vai sair cartão amarelo para o jogador peruano Para Pardo Número 13 Acabou de entrar o Pardo Edmundo Boa bola Cafu Agora errou o cruzamento Cafu Flávio Cafu De Nilson Pedia Mas quem recebeu Foi Edmundo Que lançamento lindo Para o Romário Miranda Sentiu Romário Opa Opa É uma puxada Que não agrada a ninguém É uma fisgada E fisgada A véspera de um jogo Em La Paz Pode ter tirado Definitivamente O Romário Da competição Lamentavelmente Não está conseguindo Andar atrás do gol Momentos De muita apreensão Aqui em Santa Cruz Não pelo jogo de hoje Pelo jogo de hoje Ele já fez muito Já podia até ter saído Mas não sei não E o Brasil Pois é Você vê como é que são as coisas O Brasil vai ter que jogar com 10 Parece piada Não Ele vem vindo É que a câmera não está aí Eu sou obrigado a dizer para você Que está aí em todo o Brasil Querendo saber o que está acontecendo Com o Romário O Brasil vai terminar o jogo com 10 Porque mexeu Três jogadores foram substituídos É, hoje tudo bem Agora o problema é saber a extensão A gravidade Desse estiramento Esse é o problema Bem aí o time do Peru Brasil com 10 jogadores Cortou Roberto Carlos Mauro Silva Flávio Conceição Olha o Cafu pela direita Sai jogando com Njalminha Denilson Lá do lado esquerdo Está Edmundo Vai para a grande área Fez a finta Edmundo Centavo de Jalminha Cobertura feita pela Zaga Peruana Não Não Joga a seleção brasileira 6 para o Brasil, 0 para o Peru, Brasil com um jogador a menos. Tinha substituído os 3, não pode colocar outro, lá vai Edmundo, colocou aqui para o Flávio, está em posição irregular. Tinha substituído os 3, não pode colocar outro, lá vai Edmundo, colocou aqui para o Flávio, para o Flávio, colocou aqui para o Flávio, e já o Minha Flávio e Conceição, Flávio e Conceição vai para a grande área para Edmundo, e a bola passou pelo Bico com a sua chuteira, vem a seleção peruana com um jogador a mais, 6 para o Brasil, 0 para o Peru. Cominges, evita a saída aqui pelo lado esquerdo, Balomino, Mauro Silva, dominou, ganhou, vai você Mauro, que não tem impedimento. Está aí de trás com a bola, não tem impedimento, o outro era passivo. Olha o time do Peru, Gonçalves. O Peru está adiantando essa linha, já deu para ver para o Brasil sair com a bola dominada aqui de trás. Pode chegar o sétimo gol mesmo com um jogador a menos, hein? Vamos lá, 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 vamos lá. Está aí a equipe do Peru. Comíndias. Olha a maçã brasileira de Jalminha. Acabou colocando mal essa bola de presente para a retaguarda peruana. Olha a maçã brasileira de Jalminha. de Jalminha e a torcida fazendo ola no encerramento desta fase aqui em Santa Cruz e na Serra. Lá vai Cafuio, evitou a saída pela linha de fundo. Isso, ganhou do primeiro. Cruzou com a perna esquerda, no desvio a bola vai saindo pela linha de fundo, tiro de meta para a seleção peruana. No detalhe, o Miranda para você, goleiro peruano. Amanhã o jogo é em São Paulo, Santos e São Paulo. Paulistana 97. Portões abertos. Vamos para o Ibirapuera, grande festa. Essas meninas merecem o seu aplauso. O Brasil vai descobrindo novos talentos, se preparando para o Campeonato Mundial e para a Olimpíada do ano 2000. Para quem chegou na quarta colocação da Olimpíada, lá em Atlanta, o Brasil hoje com esses novos valores apresentados e revelados pela Paulistana, o Brasil tem muita chance. Bom salve. O cruzamento é bom, Roberto Carlos. Roberto, Roberto, o Tafarel tem que sair, mas a bola vai pela linha de fundo, o bandeira está dando no escanteio, hein? Escanteio para o Peru. Seis para o Brasil, zero para o Peru. Com a contusão do Romário, o Brasil já tinha colocado três jogadores suplentes. Não pode colocar mais um. O Brasil joga com dez e a preocupação de se saber. Se o Romário tem ou não condição para jogar domingo. No meio do caminho, Tafarel. E a bola batida pelo Sainz. Já é duro correr em La Paz. Normalmente, né? Imagine com a contusão do Romário. São todos os bolivianos em que estão vibrando e muito. De Jaulinha. Falta em cima do meia. Flávio. Roberto. Flávio Conceição atrás da Mauro Silva. Toca a bola, seleciona o Brasil. A torcida se diverte nas arquibancadas mineradas por Ramon Aguilera. Numa autêntica confraternização no último dia de Copa América aqui em Santa Cruz e na Serra. Flávio. 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 30 minutos do segundo tempo. 6 a 0 Brasil. Mauro Silva cobrou a falta para Viz Alminha. Colocou lá Roberto Carlos. Mauro Silva. Roberto Carlos. Lávio Conceição. Edmundo. Tem condição legal. Cafu fechou, bateu para o gol e ganhou o escanteio. Cafu está como capitão da seleção brasileira. Com a saída do Romário e com a saída também do Dunga, o Cafu ficou com a tarja de capitão. Vai cobrar o escanteio de Viz Alminha para a seleção brasileira. Cobrou curto. Cafu. Viz Alminha abrindo aqui para Roberto. Aldair. Mauro Silva. Quando a bola foi tomada pelo jogador Comíndes, houve a infração. Roberto. 6 a 0 Brasil. Chegou Roberto. Ganhou na linha de fundo, bateu para trás. Agora, agora. Gol de Dijalminha para o Brasil. Roberto Carlos fez um lindo lance. Foi para a linha de fundo, bateu para trás. E o Dijalminha fez de pé direito. Se eu não estou enganado, ele fez com a perna direita. Olha lá, Roberto. Emitou, passou pelos zagueiros e foi de pé direito no canto direito. Dijalminha. Sétimo gol, Brasil com 10 jogadores. Sétimo gol, Brasil com 10 jogadores. Olha, o Dijalminha apertando a marcação. Quantos gols o Dijalminha já fez na Seleção Brasileira, Pascual? Quarto gol dele com a camisa da Seleção Brasileira. O segundo aqui na Copa América. O outro tinha sido de falta. E o primeiro com o pé direito. Roberto Carlos cortou o Mauro Silva. O Brasil parece que tem 11, né? O Peru parece que tem 10. Cafu. Mauro Silva. Trazando lá para o Gonçalves. Sete para o Brasil, zero para o Peru. Condição legal aqui. Se partir, bola atrasada por Miranda. Vai lá o Edmundo. Miranda botou a bola para fora. Então pegou o Munhoz. Ela revista o lateral para a Seleção Brasileira. Olha aí o gol de Dijalminha de pé direito. E agora o Dr. Oficial. Por que você está vendo aí o tempo total de bola em jogo? 49 minutos e 13 segundos. Agradece em nome da organização, ao povo de Santa Cruz e da Serra, pela hospitalidade, as delegações, aos participantes, aos periodistas, jornalistas. Santa Cruz viveu dias inesquecíveis. Quem vive aqui sabe disso. Vai criar um vazio danado para a população de Santa Cruz. O encerramento da Copa América. Olha o Cafu na velocidade. Vem lá atrás o Denilson. Olhou. Levantou para o Denilson. Matou no peito. Bonito. Ganha escanteio a Seleção Brasileira. Bate para o Brasil. Zero para o Peru. Roberto Carlos. Denilson. Roberto Carlos. Lindo o lance. Tem condição legal. Invadiu. Agora vamos ver. Olha só que confundão na pequena área. Quase, quase mais um gol brasileiro. Agora na repetição ali, a finta em cima do goleiro Miranda é outra coisa fantástica, hein? E o Brasil toma a bola. O Brasil manda no jogo com um jogador a menos. Sete a zero. Vira a Mauro Silva para Roberto Carlos. Está faltando um gol do Guimundo, hein? Olha lá. Ele já tirou primeiro. Vai lá para a grande área. Tentou ganhar do segundo e não conseguiu. Recompõe essa Seleção Peruana. Sete a zero. Todas as atenções voltadas para La Paz. Brasil e Bolívia. A grande final da Copa América. Só que o Brasil faz uma exibição de gala. Como disse, Tostão, respeitando a fragilidade do Peru. Mas um time que toma um gol há dois minutos. Desmonta, hein? Seja lá qual for o time. Claro que uns se recuperam, outros não. O Peru não conseguiu. Mas o Brasil vai para a final credenciado com uma grande goleada. Diferente do tipo da Bolívia que ontem deixou dúvidas. Para muitos da vitória sobre o México por 3 a 1. Mas o Brasil vai para a finalizar a Washington. E o Jalminha largou Cafu na linha de fundo. Põe para fora esse canteio para a seleção do Brasil. Vai levando a seleção peruana. Aldaia. Grande corte do Aldaia e o passe do Aldaia. Flávio. Mauro Silva. Roberto Carlos vem pela meia, passa Mauro Silva para receber um pouquinho mais à frente. Roberto Carlos. Denilson. Daí para o Gonçalves. E você ligou a televisão agora. Sete para o Brasil, zero para o Peru. Roberto. Gonçalves. Se pegar um lançamento para o jogador Edimundo que está na meia esquerda. Agora não, mas a defesa quando vem em direção, agora ele partiu, partiu tarde. gols, jogos, tudo aconteceu aqui em Santa Cruz da Serra. Pena que a gente tem que se deslocar para a capital boliviana. Quer dizer, para a La Paz, né? Não a capital, mas para a La Paz. Porque afinal de contas, se fosse aqui a final, eu acho que o brilho seria outro. Mas, o handicap da Bolívia, La Paz, paciência. Djalminha, que jogada bonita. Olha só o Aldaí. Vai lá para a grande área. Tentou chegar. Uma descida do zagueiro brasileiro. Olha que presente. Denilson. Edimundo. Dominou. Partiu Edimundo. Bauta dura. Denilson levou vantagem. Tentou. Não, não deu mais o corte a frente pelo zagueiro central do Lampo. Não, não deu mais o corte a frente pelo zagueiro. Um de Denilson. Flávio Conceição. Mauro. A bola fica no pé do gerador brasileiro. Cai com Roberto Carlos. Mas deu a falta e dá para a seleção peruana. Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! O time peruano completamente entregue, o time brasileiro com jogador a menos, com a saída do Romário, mantendo o ritmo e ganhando por 7 a 0. Aldaí, Mauro Silva, olha o Flávio, fica no terreno e a cobrança é para o Gonçalves da equipe brasileira. Cafu, dois peruanos, um na marcação, outro que está na sobra dentro da grande área. Vai acabar o campo Cafu, Roberto Carlos, veio auxiliar aqui do lado direito, Gonçalves virando e o Jardim de Jalminha. Edmundo lançado já marcava o Bandeira, posição irregular. Grande corte ali do Aldair de Jalminha, inicia o ataque para o Brasil, largou na esquerda para o Denilson, vai embora de Jalminha, sem bola, marcado. Denilson com ela, o Edmundo estava pedindo a bola desviada, escanteio para a seleção brasileira. Neste sábado, na disputa do terceiro lugar, você vai ver no Bande Esporte, seu nono escanteio brasileiro. México e Peru, domingo a grande final em La Paz, Brasil e Bolívia. Denilson, olha só, obrigando o Miranda a pular, mas não achou nada, hein? Tiro de meta para a seleção peruana. Luciano, Pascoal. Após o jogo, vocês terão a participação do Pascoal. Romário fica sentado no banco. Esperando uma definição, que definição não, mas esperando que os médicos brasileiros, o Dr. Lídio principalmente, dê um diagnóstico mais ou menos próximo de alguma coisa, né? Olha o Denilson. Tomou, Denilson, contra dois peruanos. O que é falta, o Denilson, o hábito marcou. E ele vai discutir lá. Tomou, Denilson, contra dois peruanos. 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 E olha a cobrança brasileira, e a bola saindo pela linha de fundo, o tiro de Neto. E aí